Saíste ou mandaram-te embora? Malta, é muito simples. A equipa chegou a um acordo em que já não estavam interessados na minha continuação e foi isso. Aquilo que foi dito no site do show foi o que me disseram a mim e já, é isso. E juro para tudo que não estou a esconder nada. O que está escrito no site foi o que me disseram a mim. E a gente terminou a conversa e pronto. E hoje já foi um dia diferente para o show. Como é que eu estou? Imaginem, estou a tentar manter uma boa vibe. Estou a tentar estar positivo. Olhar para o futuro de uma maneira risonha, mas... Confesso que quando a notícia ficou pública hoje, às duas da tarde, foi quando me bateu mais um bocado. Quando me passaram a mensagem, eu até aceitei... Espera aí, deixa a pessoa baixar a música um bocado. Eu até aceitei... De uma maneira tranquila, porque se o pessoal acha que é melhor dessa maneira, então... Para mim faz sentido. Porque, imaginem... Não é bom vocês estarem num espaço onde não são desejados. No fundo é isso. Então... Mais vale acabar com as cenas a bem, digamos assim. Quando é que eu soube? Soube ontem ao final da tarde. Vem aí uma proposta churula, acredita? Ah pá, não sei mano, não sei. Já te tinha dado alguma indicação que isso poderia acontecer? Ou foi assim de repente? Ah... Que eu pudesse sair da equipa, foi assim de repente. Eu fui apanhá-lo... Na curva, digamos assim. Um bocado, foi um bocado assim. Ah... Mas ó pá, pronto, é o que é. Não... É aceitar, no fundo é isso malta. Pá, eu tenho conversado com amigos meus e isso tudo e... O que eu vos posso dizer é muito simples. Eu quando fui... Quando estava como jogador e tipo... Soube que... Na altura da minha saída da Fortnite e isso tudo... Fiquei muito triste, fiquei boeda desiludido. Não é que isso não esteja a acontecer no momento, mas... Foi tipo um mesmo balde de água fria. Foi como se tudo tivesse errado na minha vida. Eu neste momento estou num ponto diferente... Da minha vida, da minha carreira e... Eu sei que tenho qualidade. Aliás, os resultados falam por si. Acho que os resultados não mentem a ninguém. Os resultados não são só meus, são da equipa toda. Mas eu faço parte da equipa e tudo aconteceu quando eu estava lá. Por isso eu também tenho que falar assim, digamos... De barriga cheia. Ou melhor, ou de boca cheia se calhar. E... E pronto. E agora estou a tentar aceitar as cenas e... E tentar seguir em frente. Não, estás satisfeito com o teu trabalho e aquilo que conquistaste? Pá, eu acho que é um bocado difícil eu não estar satisfeito. Porque imagina, isto que eu disse também uma vez na RTP. Pode haver. Eu não estou a dizer que não há. Mas diz-me um treinador que tenha conseguido tanto como eu... Em tão pouco tempo. Tipo, digo, dentro da carreira de coach. Muitos começam por baixo e isso tudo. Eu tive... Pá, consegui começar logo numa equipa como a Lushó. E nós atingimos muito. E nós não podemos esquecer... Que nós não somos nenhum colôcio europeu. Por isso eu tenho que estar contente com aquilo que consegui fazer. Na Boa das Arábias isso é impossível. Impossível. Treinar o Porto para a próxima temporada é impossível. Sou benfiquista. Nada contra o Porto. Pá, respeito muito o clube do Porto. Mas sou benfiquista. Os jogadores cheviam, tiveram voto na matéria. Imagina, eu não fiz parte dessa reunião. Como deves calcular. Por isso eu acredito que sim. Quem te transmitiu a informação? É... Essa pergunta... Se calhar... A pessoa responsável não quer que se saiba. Não sei. Sabes, tu que isso era o fim e foi só o início. É verdade. Nessa altura eu pensava mesmo que era o fim. Tinha cortado o CS por completo. Honestamente. E foi quando comecei a dar caso disso tudo. E aproveito para dizer. Outra cena que eu estou aberto a voltar a fazer. Depende dos torneios e isso tudo. Mas é uma coisa que... Estou interessado. Estou interessado? Estou aberto a isso. Se for o caso. Duro saber que andavam a fazer toda essa ponderação. Que falam da notícia nas tuas costas. Oh, imagina. Estas decisões nunca são fáceis. Imagina. Como é que tu... Como é que tu tomas essa decisão? Imagina... Pronto. A equipa do show. Imagina que eles, neste caso, não estavam interessados em continuar com o coach. Eles vão mandar o coach embora. A conversa nunca vai começar diretamente com o coach. Ou vai começar entre os jogadores. Ou entre os jogadores e o CEO. Não quer dizer que estejam a fazer a cena pelas costas. Se... Imagina. Se durante o período todo de trabalho com o treinador. Se tu fizeste... Digo se fores jogador. Se fizeste tudo o que estava ao teu alcance para que as coisas resultassem. Simplesmente as coisas não resultaram. E é preciso um novo caminho. As conversas começam a surgir. É um bocado óbvio. Não entendo o sentido disso. Já... Já não faço. Quero continuar contigo depois dos resultados. Imagina. Não sou eu que tenho que responder a essa questão mano. Eu recebi a notícia como vocês receberam e... E é o que é. Pronto. Foi o que eu disse. É... É lidar. É aceitar. E seguir em frente. Não há muito que possa fazer. Vou fazer o que é? Vou chorar. Vou estar a dar justificações ao pessoal. Continuem comigo. Por favor. Não é isso que eu vou fazer. Como é óbvio. Eu acho que o mais importante neste momento é eu ter noção do meu valor. Ter noção do quanto consegui ajudar aquela equipa. Seja coletivamente. Seja individualmente os jogadores. Porque eu sempre me mostrei disponível como amigo de toda a gente. E eles sabem disso. E... E pronto. E é isso. Imagina André. Se... Se é isso que eles sentem. Não há muito que eu te possa dizer. O melhor coach que fala português. O meu espanhol é muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Múti e o Romandos são fortes para fazer cenas pelas costas. Fizeram o mesmo ao Fox. Para ter certeza que virá uma equipa que te mereça. Imagina. Essa situação com o Fox. Eu não... Nem gosto de falar disso. Porque eu não tive presente. Mas eu... Não me acredito que tenha sido pelas costas. Honestamente. Trabalhei muito tempo com eles os dois. Por isso... Não sei. Não estava presente. Não sei. Havia algum desentendimento com a equipa. Ou estava tudo bem. Apenas te deram tirar. Eu não tive desentendimento com ninguém. Por isso... Eu acreditava tudo bem. Ainda hoje... Falei com um deles. E... Uma mensagem que me passaram. Foi que simplesmente... Sentem que estão a precisar de algo novo. Algo... Para trabalhar de uma maneira diferente. Talvez. Para encontrarem aquilo que eles querem. E acho que foi mais esse o motivo. Quem te comunicou a decisão? Já respondi a isso. Se calhar a pessoa que me passou a mensagem. Não quero ser revelada. Não sei. A pessoa se quiser chegar-se à frente pode chegar. Pessoal do igual a leis no Twitter anda maluco a pingar o senhor da fúria por tua causa. Vias-te a treinar uma equipa BR? Pá. Se me vier a treinar uma equipa BR não vou mentir que gostava. Acho que tipo... A zona que tem... Pá. Agora é mais a zona russa, né? Tipo... Os russos são muitos no CS. Mas o CS brasileiro sempre foi forte. Por isso claro que sim. Por que não? Pá. Agora uma equipa com mós-fúria? Tipo... Sei lá. Eu... Esses rumores ou o que seja. O pessoal tem que ter um bocado de noção. Pá. Não sei. Obrigado, mano. Mas o que achas que vou à tua saída é sendo que os resultados revelam que até evoluíram bastante com a tua presença. Tens de perguntar a eles, mano. Como eu te disse eu também fui apanhado na curva. Fui apanhado um bocado de surpresa. Porque imagina... Memo que... E vamos imaginar que... Nós agora iríamos à Blast, né? Supostamente. Teríamos mais de dois ou três torneios online, penso eu. Por meio do que eu tinha conversado com o Marinhas. Pá. O que faria sentido seria sempre no verão, né? Tipo, final da season. Não sei o porquê de me cortarem, tipo, já pela raiz. É os próprios dizem da notícia. Tipo, efeito imediato. O que também deixou um bocado ali, tipo, meio descompensado. Digamos assim. Mas são coisas que eu também ainda tenho que resolver. A boca cheia é bem estranha. Pô, eu mal disse essa. Tenho a certeza que já é TeamSpeaks aí a rirem-se dessa palhaçada. Porque é a tua saída e não a de outra. Mano, isso é uma pergunta a qual eu não te consigo responder. E se tens de perguntar a eles também. Eu acho que foi um erro pessoalmente. Acho que a tua carreira vai continuar a bombar depois disto. Mano, eu espero bem que sim. Pá, gostava muito. Não sei. Eu neste momento estou a ponderar tudo. Seja continuar como treinador, analista, comentar jogos. Continuar até ligado ao CS. Porque o pessoal tem que ver que... Em Portugal tu só vais fazer isto no show. E não há outra equipa. A não ser que, por exemplo, os offset agora voltassem. Ok? E tipo... Estamos a falar até de valores de mercado diferentes do que aqueles que eram antes. Porque tem que se olhar para os resultados. Eu neste momento estou a ponderar tudo honestamente. E estou a falar com a máxima sinceridade possível com vocês. Eu neste momento estou a ponderar tudo. Porque, sinceramente, ir para uma equipa internacional acho difícil. Pode acontecer, mas acho difícil. Porque envolve muito mais do que aquilo que vocês possam estar a pensar. Porque não se trata só... Estamos a falar de viagens. Talvez viver para fora. E eu tenho muitas coisas que me prendem cá em Portugal. José Mourinho no show. Olha, não sei. Isso é lá com eles. Coaching no Sharks. O primeiro ano foi ao Major à Pro League. Mas não tenho a certeza. É possível, é possível. Mas eu estou a dizer, imagina. Coaching no Sharks. Coaching começou carreira no Sharks. Não foi como treinador. Tenho quase certeza que sim. Como ficou a tua relação com os jogadores? Ah, ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Ficou boa. Olha, abri a stream a dizer que não consegui responder a toda a gente. Falta-me responder ao Roman. O Roman mandou-me mensagem, mas ainda não consegui responder. Pá, sou sincero. Não consegui pegar no telemóvel nem vir ao computador ainda. A não ser agora. E só me falta falar com o Roman. De resto, já falei com toda a gente. Mas quando falta falar com o Roman, é só aquela mensagem de despedida, no fundo. Mas, respondendo à tua questão, a minha relação ficou ótima. Pá, como eu disse no Twitter, eu desejo tudo de bom a todos os jogadores. Não há rancor de nada. Espero que eles tenham muito sucesso. Espero que eu encontre aqui o que estão à procura. Pá, eu não concordo com a decisão, né? Mas, como é óbvio, por várias razões. Não só por me incluir a mim a saída. Por várias razões, eu acho que isto não é decisão correta. Mas, se eles acham que assim estão no caminho certo. Eu agora já não faço parte. A gente... Tem... Tem... E tem... Obrigado.